Acelera Criciúma, lançado em Criciúma, mais de 200 obras com recurso também orçado em mais de 300 milhões. Muitas pessoas estiveram presentes no ato de assinatura, onde serão construídos centros comunitários, reformas, calçamentos, entre outros. O prefeito Clédio Salvaro está aqui acompanhando as pessoas e o prefeito vai falar agora sobre o que representa o prefeito Acelera Criciúma para a cidade e também para a região. Olha, primeiro que ela tem um significado muito forte, de que nós não estamos vivendo um período eleitoral como as pessoas querem. A nossa política é a política de ação, da presença, é a política da entrega. A política eleitoral vai se dar no período eleitoral, agora é mãos à obra. Prefeito, muita gente participou, mas um convênio também inclusive com a Casam, né? O que vem daqui para frente, prefeito, depois de todas essas obras? É, muitas ações, né? O governo não é apenas a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal, é o governo do estado através das empresas da administração direta e indireta, enfim. A Casam está aqui, poderia estar a Celesc, está a Secretaria de Turismo, poderia estar a Secretaria de Obras, enfim. O governo não caminha sozinho, afinal de contas, 8% da nossa arrecadação de tudo que se paga de impostos é que fica na cidade. O resto vai para o estado e para o governo federal, sendo que o governo federal fica com 68%. Essa noite fica na lembrança, prefeito? Como tantas outras, esta é mais uma daquelas noites, hoje é um pacote de 200 obras que estamos lançando, mas lembrando que nós estamos com outras 200 e poucas obras em andamento. Também esteve presente no Acelera Criciúma, foram investidos mais de 200 milhões, representantes do governo do estado, Natan Monteiro, o diretor-geral da Casam. E aquele contato que tantas comunidades estavam esperando, ruas que estão aí para serem melhoradas, pavimentadas, onde a Casam também precisou abri-las, recursos na ordem de 28 milhões foram assinados na noite desta segunda-feira em Criciúma. Natan, este contrato já tinha acabado, o dinheiro chegou agora, como é que vai ser usado esses recursos em Criciúma? É com muita alegria que a Casam está presente aqui, porque Criciúma é uma cidade importantíssima e é um belo cliente para a Companhia de Águas de Santa Catarina. Esse convênio estava meio que adormecido, digamos assim. Ele precisava ser reajustado, passou da ordem de 26 milhões para 28 milhões, e agora vai ter cláusulas mais fáceis e acessíveis. Ruas onde a Casam danificou, porque o progresso acontece, ruas onde a Casam teve que fazer alguma intervenção, precisam ser recuperadas pela administração. Então, é a Prefeitura agindo e a Casam pagando pelas intervenções que a hora fez. Como é que é feito esse trabalho? Como é que é feito esse convênio? No momento que se abre, por medida, por trabalho, esse recurso fica na Casam ou vem direto para os cofres públicos da Prefeitura de Criciúma? Isso funciona da seguinte forma, a agência de Criciúma, com a superintendência Sul Serra, que aqui estão, vão efetuar uma medição na obra feita pela Prefeitura. Ao verificar a compatibilidade com o serviço feito, é feito o pagamento para a Prefeitura de Criciúma. Então, esse dinheiro, ele não está à disposição da Prefeitura, ele está nos cofres da Casam e ele é utilizado à medida que vai sendo feita a recuperação da pavimentação asfáltica e dos tapas-buracos da cidade. Eu tenho a pergunta a fazer ao senhor, no tocante é um problema que aqui, Criciúma, já foi detectado. Inclusive, tem eliminadores de ar, supressor de ar, Ministério Público, inclusive, teve uma ação agora, projeto aprovado na Câmara. A Casam se opõe ao eliminador de ar? O senhor tem alguma posição em relação a isso? Na verdade, isso foi trazido a nós, nós somos uma gestão nova na companhia e é essa informação de que há ar na tubulação e que faz o consumidor pagar um valor superior. Nós estamos estudando um mecanismo de resolver isso através da substituição do hidrômetro por hidrômetro ultrassônico. É um hidrômetro hoje de tecnologia atual, contemporânea, que supera qualquer tentativa da válvula ou da entrada de ar no sistema. Então, é uma tecnologia que nós estamos estudando para entregar para o morador de Criciúma, para o usuário da Casam, uma tecnologia muito mais moderna do que essa anterior pensada. O senhor está falando que vão substituir. Será só em Criciúma isso ou em todo o Estado? Não, essa lei existe só em Criciúma. É uma lei da Câmara de Vereadores, pioneiros, que são em estudar esta questão. Não há ainda nada que comprove de que o ar na tubulação gera essa despesa. Só que essa tecnologia do hidrômetro ultrassônico é o que tem de mais contemporâneo, mais moderno hoje nos hidrômetros de residência. Esse custo vai ser do consumidor ou a Casam vai bancar? Ainda não temos um estudo desse plano novo de negócio. É um modelo de negócio novo e temos que passar por todas as fases de testes ainda. Deputada federal de primeiro mandato, Júlia Zanatta de Criciúma, participando também do Acelera Criciúma, com investimentos aqui na cidade, mais de 200 obras. Ela que é nora de Júlio Colombo, vereador, que partiu há cerca de dois anos atrás e é casada com o filho dele. Júlia sempre tem um estilo diferenciado. E todos ficaram calados quando ela somou aqui a tribuna para fazer o seu discurso. Júlia Zanatta, primeiro mandato, deputada federal. Como é que tu avalia esse teu mandato? Como é que é a Júlia? Como é que está a Júlia agora? Estou muito feliz por estar falando com um grande amigo que tu é, né? Grande jornalista e trabalhador. E o meu primeiro mandato, acho que eu estou sentindo isso nas ruas, gente. As pessoas estão me agradecendo, gostando. Tem gente que me odeia por posicionamentos firmes que eu tenho, mas também não nasci para agradar todo mundo. Como eu falei no meu discurso, eu tenho personalidade para agir, disposição para trabalhar e coragem. Coragem nunca me faltou e foi a coragem que me fez chegar como deputada federal. E assim nós vamos seguir trabalhando com posicionamentos firmes, mas também pé na estrada, olho no olho, aperto de mão e trazendo recursos para os municípios. Em Criciúma, já se fala de nomes politicamente, Júlia. Se despontou em Criciúma como candidata a prefeita. O PL vai ter candidato? Júlia poderá ser candidata à prefeitura de Criciúma novamente? Olha, no momento que nós estamos hoje, tudo é possível. Tenho falado com o nosso presidente estadual do partido e governador, Jorginho Mello, que eu sou aliada já antes mesmo do Bolsonaro entrar no partido. Fizemos aqui uma nominata de vereadores com dificuldades e elegemos um vereador. Fui candidata num momento difícil. Por isso que as pessoas lembram do meu nome hoje. Estou bem encotada por essa coragem, eu acho, pela minha personalidade. Mas eu tenho que conversar com as minhas bases, gente. Eu fui muito bem votada fora aqui também da região sul. Então não é algo assim a se entregar sem falar com ninguém. E estamos num momento difícil lá em Brasília como oposição. E os meus eleitores pedem para que eu fique lá. Mas estou conduzindo os trabalhos do PL aqui, junto com o deputado Daniel Freitas, deputado Gessé Lopes, para que a gente faça um projeto vencedor para Criciúma, baseado naquilo que a gente defende, né? Nos valores de Deus, pátria, família, liberdade, legítima defesa, propriedade privada. E tenho certeza que vamos conseguir. Porque aqui em Criciúma o povo é conservador, é de direita. E gosta de boa gestão e trato com dinheiro público. Existe a tendência de apoiar o teu primo, Ricardo Guidi? Olha, hoje não existe tendência nenhuma. A tendência é fazer o PL se fortalecer, trazer pessoas boas que defendem os mesmos valores que nós. E não pessoas que só querem estar nesse bom momento do PL. Que o PL está num bom momento com o governador, com seis deputados federais, onze estaduais. Então nós estamos fazendo essa seleção para apresentar para o eleitor. Porque o eleitor confia no que a gente vai falar, em quem a gente vai apresentar. Então nós estamos fazendo essa seleção para o partido. Secretário de Obras Tita Melora é um dos mais contintes, né? Mas já colocaram aqui porque vai ter muito mais trabalho do que está tendo no momento. São mais de 200 obras que serão feitas em Criciúma. Secretário, como é que o senhor atribui esse investimento todo? É mais trabalho, mas vale a pena. Ah, com certeza. O Gentil, tu conhece bem a cidade. As pessoas que moram aqui conhecem a cidade. Sabe do canteiro de obras que a cidade é hoje. Imagina agora com mais obras vindo aí, mais 200 obras. É claro que o tempo, às vezes, como o coordenador Arleu falou, nosso secretário-geral falou que, às vezes, o tempo é curto. Mas nós vamos trabalhar cada vez mais forte para ter um planejamento. Nós já temos o planejamento da nossa secretaria, juntamente também com a execução de projetos, que é a Unesco, que nos ajuda bastante em relação a isso, que vai dar tudo certo. Secretário, um outro problema que acontece em Criciúma é no tocante aberturas de ruas feitas pela Casam. E muitas ruas ainda estão para serem feitas. Agora, os recursos foram assinados. 28 milhões. Os trabalhos começam a partir de quando, secretário? Bom, primeiro, a gente tem que agradecer ao prefeito Cléus Salvaro de ter feito esse convênio com o governo do Estado, através da Casam. O que acontece hoje? Hoje, faço uma rede coletora de esgoto, só faz a vala, fica aquela cicatriz, e a rua fica praticamente inviável. É ruim de transitar numa via dessa. O prefeito Cléus Salvaro, então, fez esse convênio. Então, nós vamos fazer toda a repavimentação. Claro que tem que esperar um pouquinho agora a questão dos convênios. Ele vai ser por mês, os valores que são destinados pela Casam, mas já temos o planejamento. O que eu posso garantir é que a primeira rua que será feita agora, a hora que o início, novamente, desse contrato com a Casam, é a Rurussanga.